Salve galera, trazendo para vocês aqui a localização da Madame Nazar, ela se encontra aqui em Manteca Falls, o posto de viagem mais próximo é Rancho McFarlane e os desafios diários de hoje, animais atropelados, dentes de animais vendidos, distância percorrida guiando seu cavalo, ficou no pódio em um conflito, inimigos não jogáveis mortos com olhos à morte, jogadores mortos em combate corpo a corpo em eventos, águia depenada, deixe o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito o YouTube divulgar o trabalho da gente, valeu!